Estas imagens são do espaço, como se fossem lâminas do universo colocadas num microscópio. Imagens de criação de astros e imagens assustadoras de destruição. Elas podem nos dar pistas sobre o nosso lugar no cosmo, de onde viemos e para onde vamos. Essas são imagens do telescópio espacial Hubble. Em órbita a apenas 530 quilômetros acima da Terra, sua visão se estende a trilhões de quilômetros, além do nosso canto do universo para desvendar os segredos do espaço. Hubble. Segredos do espaço. Assim como uma criatura submarina perscruta as profundezas do oceano, o Hubble está perfeitamente adaptado ao ambiente alienígena do espaço. Ele planará acima da atmosfera da Terra durante 15 anos, para registrar os violentos e às vezes cataclísmicos eventos que ocorrem no universo. A morte de estrelas, o nascimento de planetas, o apetite glutônico dos buracos negros, a poeira estelar vital que alimenta os sistemas solares e a própria vida. Podemos até dar uma olhadela no que há reservado para a Terra nesta paisagem espacial em erupção. Estas são fotos reais que o Hubble enviou do espaço. De certo modo, todas elas são históricas. Elas não representam atividades cotidianas de estrelas e galáxias. Não podem. Porque a luz, a luz que trouxe essas fotos, tem uma velocidade limitada no espaço. A luz da nossa estrela, o Sol, demora oito minutos para chegar até nós na Terra. No entanto, a maioria dos objetos que o Hubble estuda está tão longe que a luz deles demora milhares, milhões, até bilhões de anos para chegar ao telescópio e a nós. Essa estrela que explodiu nos deixou o legado de uma rosa cósmica quando suas camadas externas congelaram numa intrincada dança. Estamos vendo a nebulosa Olho de Gato que fica a 3 mil anos-luz de distância da Terra como ela era mil anos antes de Cristo. Eda Karaner. Sua luz demorou 9 mil anos para nos alcançar. Isso significa que ela está a 9 mil anos-luz de distância. A última explosão deste malfeitor estelar foi vista em 1843 quando se tornou a segunda estrela mais brilhante do céu. Esta é a nebulosa da Ampulheta que tem a aparência delicada de vidro soprado. O Hubble observa a Ampulheta que está a 8 mil anos-luz de distância como ela era quando a humanidade ainda vivia na Idade da Pedra. O Hubble está, na verdade, tirando fotos do passado. Os astrônomos podem analisar esses registros fósseis como se fossem arqueólogos em busca de indícios sobre o que aconteceu quando o universo era mais jovem. Como espécie, sempre estivemos interessados, talvez mais do que interessados, obcecados pela ideia de onde viemos, como nos encaixamos nesse universo. E a ciência está nos dando toda uma metodologia nova de descoberta, lendo o que está escrito nas estrelas para dizer de onde viemos. A história do nome do telescópio começa no sul da Califórnia, nos anos 20. No começo do século XX, os astrônomos ainda acreditavam que o universo era formado exclusivamente pela nossa galáxia, a Via Láctea. Este conceito foi desmentido por um jovem e brilhante astrônomo, estrela do atletismo e professor catedrático chamado Edwin Hubble. Quando trabalhava no observatório de Monte Wilson, ele fez uma das maiores descobertas científicas do século XX. O universo é composto não só pela galáxia denominada Via Láctea, mas por incontáveis galáxias. E essas galáxias estão se afastando umas das outras porque o universo está se expandindo. Antes de Hubble, havia muito debate sobre o universo. A teoria mais comum naquela época era de que o universo era estático. Por mais que se olhasse no espaço, o universo seria mais ou menos o mesmo. Ele não evoluía. Hubble nos deu um universo em expansão e suas observações realmente nos levaram à cosmologia moderna. O Hubble descobriu que além das galáxias estarem se afastando umas das outras, quanto mais se afastavam, mais rapidamente isso ocorria. É só parar um pouquinho para pensar, para entender que uma situação na qual as coisas estão se afastando umas das outras, quanto maior a distância, mais rápida será a expansão que é a situação que temos se dermos início a tudo com um evento explosivo, jogando tudo para fora. Se pudéssemos projetar esse filme ao contrário, veríamos tudo vindo de um único evento ao qual demos o nome de Big Bang. Observações atentas realizadas num observatório preciso colocaram o jovem Edwin Hubble próximo às grandes mentes do século. O curioso Albert Einstein, cuja teoria da relatividade era parcialmente confirmada pelas observações de Hubble, fez uma rara visita à montanha do astrônomo. Hubble provou que o telescópio podia olhar para o passado, para observar a história do universo. Mas aquela história seria confusa enquanto os telescópios continuassem presos ao solo. A atmosfera poluída da Terra distorcia o retrato do espaço e maculava a verdade. Um telescópio acima da atmosfera daria aos astrônomos um meio claro de ver a eternidade. Em 1946, o astrônomo Lyman Spitzer propôs a ideia de um telescópio espacial. Mas na época, muitos consideravam que isso era um sonho, era ficção científica. Acho que quase todos os meus amigos não levavam a sério a ideia de realizar pesquisa astronômica no espaço. Eles pensavam que era totalmente inviável, um sonho impossível. Sonho impossível ou não, um telescópio acima da atmosfera terrestre forneceria imagens de uma clareza surpreendente. Durante a Guerra Fria, a corrida espacial se acelerou. Foi elaborada a tecnologia de satélites espiões para olhar para baixo, não para fora, para obter segredos da Terra. Os astrônomos imaginavam os grandes segredos que poderiam ser revelados se as lentes fossem apontadas para longe do planeta. O telescópio espacial Hubble é o resultado de mais de 20 anos de trabalho de cerca de 10 mil cientistas e engenheiros. Muitos dos cientistas envolvidos com o Hubble dedicaram a maior parte de suas carreiras ao projeto. Parece que estaria envolvido nisso para sempre, e eu não teria entrado se não achasse que valeria a pena. Cientificamente, era fantástico. Menos 10. Pronto para a ignição do propulsor principal. Abril de 1990. O lançamento do telescópio espacial Hubble. A recompensa de quase uma geração de trabalhadores. A decolagem do ônibus espacial Discovery com o telescópio espacial Hubble, a nossa janela para o universo. As esperanças de milhares de astrônomos percorriam o espaço, deixando um rastro de chamas. Discovery, Houston, desempenho nominal. Ponto de reunião. Estamos prontos. Beido. Pronto. Águia. Pronto. Deacon. Pronto. Inco. Pronto. Fio. Pronto. Eba. Prontos. Sargento está pronto. Pronto. Prontos para a liberação. Discovery, Houston, pronto para a liberação do satélite. Certo, Story. Estamos registrando tudo. Residuais e índices parecem bem. Gostaríamos de ir em frente. Logo após o lançamento, o Hubble seria manchete em todo o mundo. Mas as notícias não eram as que os astrônomos esperavam. Chris Burroughs examinou as primeiras fotos e viu que algo estava errado. Estávamos ansiosos para ver o que o Hubble mostraria. Essa foi a primeira imagem que recebemos. Estávamos muito contentes ao ver que esta estrela dupla estava separada nesses dois componentes. Mas cada um estava rodeado por flocos. Os flocos foram o primeiro indício que tivemos de que havia um problema ótico. O espelho primário do Hubble tinha um alinhamento incorreto de 1,50 avos. A espessura do cabelo humano. Esse pequeno erro foi o suficiente para incapacitar o telescópio de 2 bilhões de dólares. Como a ciência poderia falhar? Como poderia haver uma falha? E o que há com o nosso sistema que só identifica as falhas tarde demais? Foi um dia horrível na minha vida, como também na de muitos outros. Foi horrível. Eu era jovem. Naquela época eu havia passado talvez cinco anos fazendo aquilo. Naquele ponto, muitas pessoas haviam gasto mais de uma década de suas vidas. E de repente, ele não ia nos deixar fazer as coisas que sempre esperamos poder fazer. Foi uma mácula na honra da comunidade astronômica e da NASA ter lançado este telescópio tão caro com esse erro tão básico. Uma aberração esférica. É um espelho bonito. Tem uma forma fascinante. O polimento é maravilhoso. Só que a forma estava errada. Mas como era um espelho tão bom, foi possível construir instrumentos que usassem a forma incorreta e que gerassem boas imagens. O Hubble receberia dois conjuntos de espelhos diminutos, lentes como estas. As esperanças e os sonhos inspirados pelo Hubble para toda a astronomia espacial repousariam nesta audaciosa proposta de conserto. 2 de dezembro de 1993, está montado o cenário para a missão mais audaciosa da história dos ônibus espaciais. O salvamento e o conserto do telescópio espacial Hubble. A NASA reuniu uma equipe com os melhores e os mais brilhantes, incluindo o astronauta dos astronautas, o comandante Story Musgrave, de 59 anos, que utilizaria suas habilidades como se fosse um cirurgião nas delicadas operações previstas. Estou assustado com isso. Estou muito preocupado, mas muito confiante. Se me perguntarem qual vai ser o resultado, se me forçarem a fazer parte disso, eu apostaria que conseguiríamos fazer tudo certinho. Isso é uma novela que tem que dar certo. A missão. Cinco caminhadas espaciais em cinco noites para consertar a delicada ótica do Hubble. Enquanto nos Estados Unidos as pessoas iniciam sua primeira noite de inverno, o ônibus espacial deixa para trás as luzes do sul da Flórida. O trabalho principal do Hubble será todo feito à noite, para proteger os instrumentos do telescópio da luz direta do Sol. A luz solar direta poderia fritar as vísceras do Hubble. Bom dia, Houston. Estamos prontos para pegar aquela coisa. Aposto que sim. Enquanto se lança ao redor da Terra, a nave de 100 toneladas precisa localizar e pegar o telescópio de 12 toneladas. Incapacitado. E vocês têm autorização para a captura. Assim que o Hubble entra no campo de visão dos astronautas, tem início a delicada tarefa de trazer o telescópio para dentro do ônibus. A primeira reação é como é belo. É um objeto espacial deslumbrante. Você olha para ele com respeito, você olha para ele quase como se ele tivesse personalidade. É incrível. A Endeavor dá um bom aperto de mão no Sr. Telescópio Hubble. Copiamos isso, Gary. Há muitos sorrisos aqui embaixo. O Hubble percorreu mais ou menos 800 mil quilômetros desde a última vez em que foi tocado. Com suas camadas múltiplas de isolamento, o Hubble suporta os extremos do espaço, um calor cauterizante ao Sol e um frio ártico na sombra. Parece um bom plano em Endeavor. Os astronautas flutuam na paisagem hostil, com uma longa lista de reparos pela frente. A escuridão do espaço que os rodeia faz com que seja fácil esquecer que este é um espetáculo na corda bamba a 530 quilômetros acima da Terra. Story Musgrave e Jeff Hoffman trocam a câmera planetária de objetiva grande-angular. É a principal câmera do Hubble. Devagar para manter essa entrada. Só as pontas dos dedos, acariciando-a com as pontas dos dedos. Um espelho pequeno no final intercepta a luz das estrelas. Musgrave está numa área na qual uma impressão digital ou uma partícula de poeira poderiam ser devastadoras para o Hubble. O espelho está a 15 centímetros do meu rosto. O risco é, se eu tocar o espelho, a minha impressão digital estará em todas as fotos que ele envia. Descendo devagar. E não seria uma imagem boa, seria imoral. A câmera desliza como uma gaveta lateral no Hubble. Parece que está lá dentro. Eu comecei a dirigir tratores quando tinha 5 anos. Eles me deixavam no trator ao amanhecer e vinham me pegar ao anoitecer. Se ele enguiçasse, eu tinha que consertar. E era isso que fazíamos. Éramos mecânicos. Tudo bem. Ótimo. Acho que, felizmente, temos muitos astrônomos ansiosos para usar essa coisa linda. Os astronautas Tom Akeres e Catherine Thornton instalam a ótica corretiva para o telescópio alojada numa caixa do tamanho de uma cabine telefônica. Os óculos que vão corrigir a visão das câmeras do Hubble estão nas mãos deles. Thornton e Akeres trocam os painéis solares, a fonte de energia do Hubble. Mas primeiro, Thornton precisa jogar fora um painel danificado. Ok, prossiga. Ok, vai ser muito difícil. Parece um pássaro, Tom. Olha só. É muito cedo para comemorar. Este pode ser o trabalho mais difícil de ser realizado. Hoffman e Musgrave trabalham com parafusos pequenos na parte eletrônica do Hubble. As luvas dos trajes espaciais são desajeitadas para a tarefa. É como usar luvas de beisebol para consertar um relógio suíço. Perdi um parafuso. Um parafuso diminuto faz acrobacias afastando-se dos astronautas. Esse parafuso desobediente poderia ser desastroso para as superfícies óticas do Hubble. Se ele cortasse o espelho, poderia arruinar a visão que o telescópio tem das estrelas. Peguei. Braço parado. Bom trabalho. O problema está resolvido. O Hubble está quase pronto para realizar sua missão. Então surgem mais problemas. A porta não está fechando bem. Vamos tentar pegar embaixo. Se a porta não fechar, as entranhas do telescópio ficarão expostas à luz. Aquilo veio imediatamente à minha cabeça. Se não fecharmos aquelas portas, vamos perder o telescópio. Vão perder o telescópio. Se colocássemos uma trava aqui, poderíamos pôr o búlbo lá em cima e a coisa toda se encaixaria. Acho que conseguimos fechar a porta. Com o Hubble em funcionamento, os astrônomos esperam pelas primeiras imagens do telescópio. O dia da avaliação chegou. Todos nós estávamos apertados dentro desta sala, que não é muito espaçosa, ao redor de um ou dois terminais de computador, observando a chegada das imagens. Foi um momento muito forte. O que estava em jogo era principalmente a credibilidade do programa. Olha, bem ali. Consegui! Para ser honesto, foi uma correria. Acho que quando revejo a minha carreira, duvido que haja outro ponto alto para comparar com o de ser uma das pessoas que estavam aqui diante de todos os nossos colegas e dizer, desta vez deu certo. Esta é uma foto de uma galáxia tirada pelo Hubble antes do concerto. O Hubble estava reparado, pronto para direcionar o seu arsenal de armas para as estrelas, fornecendo imagens de uma clareza surpreendente. Estas são imagens dos nossos vizinhos mais próximos, os planetas do nosso sistema solar, obtidas com a novíssima ótica do Hubble. Com olhos novos, o Hubble agora nos deixa ver, de uma forma que antes era impossível, como estes planetas mudam com o passar do tempo. Durante anos observei Netuno com telescópios terrestres, então eu sabia qual era a aparência de Netuno. Mas quando vi as minhas primeiras fotos do Hubble, o planeta parecia totalmente diferente. Todas as vezes que olhávamos, víamos algo novo. Há novas nuvens lá, nuvens antigas se foram. Antes do Hubble, presumíamos que as fotos tiradas pelo Voyager, dos planetas gigantes do nosso sistema solar, mostravam realmente como aqueles planetas se pareciam. Mas com o Hubble, podemos ver que estes planetas mudaram, não de forma muito tênue, mas geralmente de forma muito expressiva. Estes são os próximos astronautas que tocarão o Hubble. Eles trabalharão como cirurgiões e mecânicos para melhorar a visão do Hubble. Estas simulações subaquáticas permitem que os astronautas pratiquem a colocação de novas câmeras dentro do telescópio espacial. Mas há um grande risco em introduzir pessoas no ambiente do Hubble. Já pesamos todos os riscos, fomos até a comunidade científica e perguntamos, será que o ganho para a ciência vale o risco de ficar mexendo com algo que está funcionando tão bem agora? A resposta é, funcionaram sim. Sete astronautas estão sendo preparados para a missão. Cada um tem uma especialidade distinta, mas todos passam por um treinamento similar. São gastos 12 meses para preparar a viagem de duas semanas. Na maior parte do tempo, os astronautas são testados física e psicologicamente em cenários de vida e morte. Você consegue pegar aquela coisa por cima desses ombros largos? Eles encontram tempo para alguns momentos a menos. Consegue colocar o capacete? É isso que eu quero saber. Mas os perigos das viagens espaciais nunca são poucos. Estes simuladores de realidade virtual ajudam a guiar os astronautas nos concertos pela frente. A missão? Colocar instrumentos novos dentro do telescópio espacial. Uma câmera de infravermelho e um novo espectrógrafo. Esses instrumentos novos foram projetados para ampliar a visão do Hubble para comprimentos de onda que não são visíveis a olho nu. O telescópio espacial Hubble incorpora a melhor tecnologia norte-americana, sendo usada para o propósito mais elevado. O Hubble também é a história da superação da adversidade e da persistência diante de obstáculos enormes. Lehmann Spitzer desenvolveu o telescópio espacial. Minha mãe costumava dizer, Lehmann, qualquer coisa que você realmente quiser fazer, se você der duro, você conseguirá. Neste caso, isso foi verdade, graças a um pouco de boa sorte. Quando este telescópio foi imaginado, eu nem sonhava em nascer. Tive o grande privilégio de poder usar o telescópio espacial Hubble. Você pode se sentir honrado em ter tido a permissão de ter um pouquinho de tempo de observação para o seu projeto, de observar o seu planeta, de observar a sua galáxia. Podem dizer que isso é irracional, mas o fato de eu ter tocado aquela máquina, de ter trabalhado naquela máquina, me deu um contato muito mais íntimo com a astronomia e com a cosmologia. É a busca. É o chamado. É isso. Hubble. Segredos do espaço. Fim da parte 1. Júlio de 1994. O Hubble acompanha o cometa Shoemaker-Levy 9, cujos fragmentos formam como que um colar de pérolas em rota de colisão com Júpiter. O impacto pode ser uma repetição do que matou os dinossauros na Terra há 65 milhões de anos. Eu era muito descrente. Eu achava que não haveria nada naquelas fotos além do antigo e conhecido Júpiter. Eu estava nervosa porque era o meu primeiro programa usando o Hubble. Lembro de estar lá embaixo, na sala de controle, quando a primeira imagem apareceu na tela. Sabíamos que aquilo tinha algo a ver com o impacto, e todos nós ficamos pasmos. Estávamos aplaudindo e pulando e nem sabíamos o que pensar. O que aprendemos com o impacto do Shoemaker-Levy 9 foi que até cometas pequenos podem ter efeitos enormes. Acho que a maioria de nós avaliou realmente o quão grandes aqueles efeitos poderiam ser. Nesse sentido, o Hubble é muito importante para nós, porque está abrindo novas janelas e está permitindo que encontremos respostas para perguntas que jamais pensamos poder fazer. O que acontece quando o Hubble é girado para longe de nós, para outros objetos, a milhares de anos-luz de distância de nós, que parecem meras partículas no céu noturno? A nebulosa de Câncer, situada na nossa galáxia, a Via Láctea, abriga os remanescentes estilhaçados de uma enorme explosão estelar. Antes do Hubble colocar essa nebulosa sob suas lentes, os astrônomos não podiam esperar que essa estrela morta tivesse tanta vida. A nebulosa de Câncer é simplesmente a maravilha da astrofísica e da experimentação pura, tudo num único pacote. Lá há algo para praticamente todo mundo, por exemplo, esse material que explodiu para o espaço. Todos os elementos que se formaram em decorrência dos processos nucleares que ocorreram dentro daquela estrela estão contidos nestes filamentos de material ejetado. É de onde os átomos você e eu viemos, de eventos como aquele. No centro da nebulosa há uma violenta máquina astrofísica, um pulsar. É uma estrela que entrou em colapso e foi reduzida a um diâmetro de 9 quilômetros, mas ela pesa tanto quanto o nosso Sol e emite energia equivalente a 130 sóis. O telescópio espacial Hubble fotografou a nebulosa de forma excepcional, gerando imagens fantásticas. O primeiro filme espacial apresentando ondas delicadas saindo do centro da nebulosa. O que se viu é que a nebulosa é dinâmica, provavelmente muito mais dinâmica do que qualquer um de nós jamais pensou que fosse. Essas ondas espaciais afastam-se do pulsar a 140 mil quilômetros por segundo. O Hubble mostra que a nebulosa de Câncer pode ser um modelo em miniatura do que acontece, em grande escala, no centro de galáxias cujos núcleos contêm fontes de energia em atividade. Essa nebulosa ilustra o que é realmente um telescópio espacial. Ele está nos oferecendo um novo tipo de observação nos fenômenos de todo o universo. O Hubble fornece uma perspectiva nova, porque enxerga de forma distinta da nossa. As duas câmeras e os dois espectrógrafos do Hubble detectam e analisam propriedades distintas da luz das estrelas. Além da luz visível, o Hubble vê luzes que não conseguimos enxergar, a luz ultravioleta, que produz queimaduras de sol, e a luz infravermelha, que nos dá o calor do sol. A luz das estrelas que entra no Hubble leva informações vitais, indícios sobre a temperatura e a química da estrela, sua velocidade e a direção do movimento. Trabalhando acima da atmosfera terrestre, o Hubble é tão sensível que de Los Angeles poderia detectar a luz de uma vela em Tóquio. Em órbita, deslocando-se a 8 km por segundo, o Hubble envia suas fotos em formato digital a um satélite de comunicações, que, por sua vez, as manda para uma estação retransmissora automática da NASA no deserto do Novo México. O comando e o controle do telescópio ocorrem no Centro de Controle de Operações, no Centro de Voo Espacial de Goddard. De Goddard, as imagens do Hubble vão para o Instituto de Ciências do Telescópio Espacial, o Centro das Operações Astronômicas do Hubble. É aqui que vemos, em tempo real, o que o veículo espacial está fazendo, e se houver necessidade, podemos dizer a ele para fazer outra coisa, reorientando-o, por exemplo, exatamente para um alvo que queremos ver com clareza. A precisão necessária é fantástica, e a pequena região do céu para a qual estamos olhando não muda, nem fica borrada nas imagens. O sistema guia do Hubble permite que o telescópio localize estrelas conhecidas e acompanhe objetos no céu com grande precisão. Depois que o Hubble encontra o seu alvo, começam as observações. Os astrônomos nunca olharam diretamente através do telescópio, como se fazia na época de Edwin Hubble. Eles recebem fotos pela internet ou pelo correio, ou em fita digital. Bom, todas as vezes que se olha para este mesmo objeto, muitos desses objetos são velhos amigos que já estão sendo estudados há muitos anos. E quando se olha para eles com o Hubble, de repente, pode-se vê-los muito mais claramente. Então, há esta grande emoção quando os dados chegam. Não se sabe o que vai se ver. Esta é uma velha amiga, a constelação de Orion, o caçador. Descobre-se que Orion tem um lado maternal. Em algum lugar dentro da espada, há um grande berçário celestial, onde nascem estrelas. A nebulosa Orion. As estrelas daqui, cerca de 3 mil delas, têm menos de um milhão de anos de idade. Simples crianças na escala astronômica de tempo. O Hubble focou suas lentes em mais de 100 destes recém-nascidos. Para o olho do leigo, estas estrelas não parecem muito significativas. Mas o astrônomo Bob O'Dell suspeita que estas estrelas revelam algo extraordinário. Descobrimos que muitas destas estrelas tinham uma aparência engraçada, felpuda. E elas parecem felpudas porque há um halo de material ao redor delas. O halo é uma mescla de poeira e gás. Os astrônomos acreditam que estes anéis são o começo de novos planetas em formação. Estas imagens podem espelhar o nosso próprio começo. Outro planeta Terra pode estar crescendo na nebulosa Orion. Estamos provavelmente vendo como era o nosso sistema solar quando ele tinha menos de meio milhão de anos. E ser o primeiro, pelo menos o primeiro ser humano a ver aqueles objetos, é simplesmente emocionante. É um tipo de exploração. É como as grandes viagens quatro séculos atrás. Velejar, cruzar o horizonte, sabendo que haverá algo interessante lá e encontrá-lo. A paisagem de fronteira. Parte dos nossos sonhos coletivos alimentados pelos filmes de faroeste. A busca de territórios desconhecidos. Curiosamente, essas espirais desertas fantasmagóricas parecem com réplicas em miniatura da nebulosa águia. Uma área que o Hubble comprovou ser totalmente estéreo. Há sete mil anos-luz de distância de nós, a águia é, na verdade, uma chocadeira de estrelas. Um local de aninhar, onde as estrelas são incubadas antes de nascer. As grandes colunas da foto abrigam novas estrelas em formação, parcialmente ocultas nos pequenos nódulos. Cada estrela embrionária é rodeada por um ovo protetor de gás e poeira, aproximadamente do tamanho de todo o nosso sistema solar. Estes ovos alimentam a estrela em crescimento até que ela tenha ganhado peso suficiente para desferir uma reação termonuclear necessária para o seu nascimento. Mas nem todas estas estrelas eclodirão. Cada um desses pequenos ovos vai sendo exposto e, no processo, as estrelas que estavam se formando no seu interior vão sendo separadas do material que as estava formando. E parece que descobrimos um processo que as pessoas não haviam visto antes. Quando observamos os processos que estamos estudando, processos de formação de estrelas, processos de elementos sendo formados e ejetados ao espaço, os elementos dos quais somos formados, é como olhar para as nossas próprias origens. Estrelas nascem e estrelas morrem. Até o nosso Sol. Apesar de seu lugar em nossas vidas parecer constante até infinito, o Sol se esgotará e morrerá daqui a 4 ou 5 bilhões de anos. As estrelas têm um ciclo de vida, assim como os humanos. Quando a estrela consome todo o seu combustível, se comprime para algo do tamanho da nossa Terra. Uma colher de chá pesaria uma tonelada. Quando isso ocorre, a parte externa da estrela é descartada e se torna uma nebulosa planetária. Mas isso não tem nada a ver com os planetas. É assim que o Sol terminará. No entanto, as estrelas morrem de formas diferentes dependendo de seu tamanho. Estrelas mais maciças do que o Sol. Estrelas cuja massa é de duas a quatro vezes a massa solar terminarão como estrelas de nêutrons. E novamente, a massa será comparável à do Sol. Mas desta vez, ela se contrairá, ficando com poucos quilômetros de diâmetro. Mas primeiro, essas estrelas maciças explodem no que é chamado uma supernova, o que aumenta o seu brilho um bilhão de vezes. Em outra galáxia vizinha, via Láctea, a supernova 1987A, que recebeu este nome em função do ano em que foi observada pela primeira vez. Os astrônomos ficaram totalmente surpresos com esta imagem do Hubble. Pensávamos que veríamos lâminas de material ejetado na explosão desta estrela. No entanto, vimos esses três anéis suspensos no espaço. A explosão está exatamente aqui e, nas imagens do Hubble, pode-se ver esta nuvem de gás expandindo-se rumo ao anel mais interno. Em breve, este anel interno em expansão colidirá com os anéis externos. No entanto, os anéis maiores são o verdadeiro mistério desta foto. Mas, na verdade, não temos a menor ideia de como eles chegaram lá, nem por que estão lá. Apesar dos melhores esforços dos teóricos, ainda não entendemos bem o que aconteceu com esta estrela antes dela explodir, nem como ela gerou esses dois grandes anéis de fumaça no espaço. Às vezes, as estrelas que estão morrendo deixam assinaturas bizarras. Estas imagens são da nebulosa hélice na constelação de Aquário. À primeira vista, parecem com algo que poderíamos ver num microscópio, girinos se retorcendo num lago galáctico. Mas esses girinos não são diminutos. Cada cauda se prolonga por centenas de bilhões de quilômetros. Curiosamente, todas essas formações denominadas nós cometários parecem estar se afastando da estrela agonizante. Elas parecem estar desancoradas. Cada um desses torrões tem várias vezes a massa da nossa Terra. Isso levanta a possibilidade interessante de que esses torrões de gás possam realmente formar corpos sólidos. Planetas, se você os quiser chamar assim. Se essa teoria for correta, esses são planetas errantes. Como os nossos elefantes errantes, perambulando sem vínculo com nenhuma manada específica. Aonde irão esses elefantes errantes das estrelas? E isso continua sendo um mistério. No entanto, as maiores dentre as estrelas podem sofrer os destinos mais estranhos. Elas podem se transformar em buracos negros. O Hubble direcionou suas lentes para o que pode ser a primeira observação verdadeira desse fenômeno. Os buracos negros são formados quando estrelas maciças entram em colapso, com uma puxada gravitacional tão grande que cria um efeito de um redemoinho, sugando tudo o que está atrás delas. Dentro, os objetos são comprimidos num ponto pequeno, com massa muito maior que a do Sol. Nada consegue escapar as garras dos buracos negros, nem mesmo a luz. E sem luz, não temos como observá-los. Há muito tempo, cientistas como Roland Ford suspeitam que os buracos negros espreitam no âmago de determinadas galáxias. Antes da criação do Hubble, não havia como ter certeza disso. Agora, Ford acha que ele pode ter conseguido pegar um. Tínhamos um programa para estudar os centros das galáxias elípticas. Usávamos o telescópio espacial Hubble para tirar fotos dessas galáxias. E, inesperadamente, o que encontramos numa delas foi este belo disco empoeirado. Quero dizer, estávamos vendo diretamente o que parecia com a descrição clássica de um buraco negro sendo alimentado por matéria no centro de uma galáxia. O que Ford descobriu foi que o âmago da galáxia estava girando a alta velocidade como um carrossel supersônico. Normalmente, essa galáxia deveria ter se dissipado, mas o seu centro estava girando rápido demais. Algo a estava segurando. A única coisa com atração gravitacional suficiente para manter a integridade da galáxia era um buraco negro, com um peso superior a mais de um bilhão de vezes o do nosso Sol. O Hubble também captou isto, um jorro com 40 mil anos-luz de comprimento que parece ser cuspido para fora do centro de um buraco negro. Os cientistas acham que estas centelhas são soltas quando estrelas e outras matérias colidem ao serem sugadas pelos buracos negros. Foi muito emocionante e eu pensei que finalmente estávamos entendendo a razão real do lançamento do Hubble. Quando olhamos para o nosso espaço, vemos galáxias. Grandes armadas contendo bilhões de estrelas. Sem as galáxias, não haveria estrelas. Sem as estrelas, não haveria vida no universo. Esta é uma imagem do Hubble de uma galáxia próxima à galáxia Roda de Carroça. A foto mostra uma colisão cósmica de proporções gigantescas. As galáxias colidem aqui, criando um maremoto, explodindo estrelas que formam o anel e a possibilidade de nova vida. Esta foto do Hubble mostra claramente as formas das galáxias quando o universo era muito mais jovem. Lembro de levar estes slides a várias conferências e apenas mostrá-los e dava para ouvir suspiros na sala, tipo, puxa, essa era a aparência do universo? Isso não é emocionante? Esta é uma foto do universo há 5 bilhões de anos. O Hubble está penetrando ainda mais profundamente no universo. Tenho algumas imagens coloridas aqui, Roger. Uma nova imagem do Hubble. Os astrônomos Sam Pascarelli e Roger Wynhorst tiraram fotos de torrões de material primordial logo após o Big Bang, quando eles se aglutinam em galáxias. Durante anos, os antecessores das galáxias que vemos hoje foram uma espécie de santo graal dos astrônomos. Por isso, ficamos mais do que surpresos quando descobrimos que havia 18 objetos em nosso campo que pareciam estar na mesma distância de cerca de 11 bilhões de anos-luz. Pela primeira vez, o Hubble está nos mostrando o começo das galáxias. Com o passar do tempo, esses fragmentos de galáxias, torrões, talvez um bilhão de estrelas, cada, colidirão e se tornarão em enormes galáxias como as que vemos hoje. Estamos observando história antiga. Podemos apenas supor como é a aparência dessa parte do universo hoje. O Hubble está olhando para o passado, não só para o nascimento de galáxias, mas para o maior de todos os nascimentos, o nascimento do universo. Ele faz isso fornecendo dados sobre a distância entre a Terra e outras galáxias e a velocidade com a qual aquelas galáxias se afastam. O próprio Edwin Hubble concebeu estas fórmulas para calcular quando o Big Bang ocorreu. Mas por que os astrônomos precisam saber isso? Se você está doente e vai ao médico, uma das primeiras coisas que ele vai querer saber é a sua idade. Se você não disser ao médico que tem 30 ou 60 anos, poderá afetar o diagnóstico sobre o problema que você tem. Ele precisa saber a sua idade. Isso ajuda o diagnóstico. O mesmo vale para o universo. Numa determinada época, os astrônomos acreditavam que o universo tivesse pelo menos 15 bilhões de anos. Mas os dados do Hubble geraram resultados estranhos. O universo passou a ser mais jovem do que o esperado, 8 a 12 bilhões de anos. Mais jovem, de fato, do que algumas das estrelas mais velhas observadas em agrupamentos como este. Os números não davam certo. Isso é um paradoxo. Como uma filha poderia ser mais velha do que a mãe? Isso está criando um grande problema na cosmologia. Ou não entendemos as consequências do Big Bang, ou apenas que não compreendemos tudo o que há para se saber sobre ele. Ou não entendemos algo mais fundamental, a idade das estrelas. Estudamos as estrelas há décadas. Temos uma estrela chamada Sol, muito próxima. Pensávamos que entendíamos como as estrelas envelhecem e que podíamos aferir à idade delas. Se fizemos isso errado, então temos alguns problemas. Os astrônomos estão de volta à prancheta de desenho, tentando conciliar evidências conflitantes. Enquanto Hubble confirmou certas noções respeitadas sobre o universo, abalou outras. Isso também fará parte do legado do Hubble. O que aconteceria se apontássemos o Hubble para o local mais distante que ele consegue enxergar? Os limites mais longínquos e indistintos do universo. Qual seria a aparência da foto? Quando você pega uma imagem de campo profundo, ela é apenas uma foto chata. É uma foto bidimensional de um universo muito tridimensional. Quadridimensional, na verdade, se você quiser falar sobre o elemento tempo, que é no que estamos interessados. É uma mancha aleatória do céu, cuidadosamente escolhida. Na verdade, o que estamos tentando fazer é evitar coisas. Então, queríamos nos afastar das estrelas mais brilhantes. Queríamos nos afastar do gás e da poeira da nossa galáxia que poderiam obscurecer a nossa imagem do universo longínquo. O campo profundo do Hubble é uma espécie de ápice da pirâmide. Você está olhando para algo do tamanho de um grão de areia que está à distância do alcance do seu braço. O simples número de galáxias que você pode ver é de tirar o fôlego para alguém como eu. Esta é a imagem mais distante do universo que já foi obtida com um telescópio. Os cientistas intitularam esta área de o campo profundo do Hubble. Então, o jogo é descobrir meios de desdobrar esta foto e descobrir o que está lá longe e o que está próximo. Porque o que queremos fazer não é apenas estudar galáxias porque elas estão muito longe e sim porque estamos olhando para o passado. As nossas origens e talvez o nosso destino repousem nas estrelas. Podemos imaginar outros mundos que as estrelas criaram e que há outras criaturas pensantes lá fora. O telescópio espacial Hubble nos permite trespassar o espaço para tentar desvendar a história de como começamos. Um novo programa científico com a utilização do Hubble dá continuidade a essa busca pela vida. O programa Origens. O Hubble é de fato o primeiro passo no programa Origens. Atualmente, é a única missão lá em cima que está fazendo esse tipo de ciência. A nossa meta é ir lá para fora e obter imagens de planetas parecidas com a Terra girando em torno de outras estrelas e mais importante ainda, analisar a sua atmosfera em busca de sinais de vida. O universo é um lugar enorme e se formos os únicos por aqui com chance para o apreciar, seria um grande desperdício. No espaço, mistérios ainda maiores permanecem ocultos de nós. No entanto, estas fotos testemunham que observamos as estrelas com o Hubble e que perguntamos o que há lá fora? De onde viemos? O telescópio continuará voltando seu olhar incansável para o cosmo, revelando novos segredos do espaço. Talvez, o melhor ainda esteja por vir. Versão brasileira Sincrovídeo Sincrovídeo